O nosso Cocás, Bloco do Acel, estamos aqui na 4ª Delegacia Reinaldo de Godó com o delegado Romulo Vasconcelos, que vai falar pra gente como é que está a investigação do assassinato ontem, do finônimo, lá no interior de Santa Maria e também lá, também tem outra pessoa baleada, que vai falar pra gente aí como é que está esse caso, o delegado. Na verdade, a gente tinha acabado de chegar do interior Cocal, teve homicídio também, na região ali da atriz dela e como tivemos a notícia, tinha um corpo aqui no morgue, né? Deslocamos pra lá, pegamos informações, a Polícia Militar trouxe um B.O. informativo desse homicídio, onde está como vítima o finônimo Oliveira Pereira e o Francisco das Chagas de Marães Lima, um já em óbito, em estado de óbito e o outro na sala de cirurgia, porque levou os tiros pelas costas. Então, o autor, nós estamos já com o nome, com o informe do nome do autor em relação ao B.O. da Polícia Militar. A motivação, através de informes também, foi em virtude de uma rixa antiga, onde já existia entre eles, questão de linha, de passageiro, a da região do barracão. E agora a gente vai pegar todos os depoimentos, todas as pessoas envolvidas, das vítimas, da vítima que está no hospital, das testemunhas que estavam lá, e esperar que o autor se apresente, e caso não se apresente, a gente vai ter que impedir essa prisão preventiva. Expedir o exame do corpo dele das duas vítimas para chegar à questão de ter o perigo de vida ou não da segunda vítima. A primeira vítima, infelizmente, veio óbito. Então, se for caracterizar que teve risco de vida, vai ser um homicídio e uma tentativa de homicídio. Amaral Júnior, diretamente aqui da DHC Reinaldo de Codópolis, na sede do Ano dos Cocais. Em cima do lance da notícia. Ok, ok. Ok.